Agora sim, Xande do Harmonia do Samba aqui, abrindo a temporada de ensaios da melhor segunda-feira do mundo, ingressos esgotados, muita gente aí, sucesso todo aqui, você deve, diga aí. Sucesso total, eu acho que a gente deve primeiramente a Deus, tem coisas que acontecem nessa carreira inexplicáveis, não adianta a gente querer explicar, essa segunda estouradaço, ingressos esgotados há 10 dias atrás, a gente está comemorando e festejando, porque é o décimo ano da melhor segunda-feira e isso nos deixa muito felizes. Hoje vai ter uma participação que eu adoro, Claudinha Leite e abertura de show também de Jao, não é isso? Como é que é? Fazendo show, isso está um sucesso lá em cima, eu estou aqui morrendo de vontade, porque é o que eu escuto já em casa, não é brincadeira. Está tudo lindo, tudo muito bem organizado, a estrutura foi um pouco modificada para dar um conforto maior ao público que vem, os convidados, eu tenho certeza que vão se sentir também super prestigiados, está tudo lindo, graças a Deus. Eu estou fazendo uma participação especial hoje, para mim, não é especial para eles nem para o público, porque eu amo estar aqui, eu estou fazendo questão de falar o tempo inteiro que eu faço com o maior prazer uma participação no Céu da Harmonia, porque eles me alimentam, eles me inspiram e o público daqui é sensacional, então isso aqui é especial para mim. Todo mundo está dizendo que você está querendo ser mãe novamente, é verdade? E você que é uma menininha, como é que é essa história? Eu quero o que vier com saúde, tá bom, já falaram tanta coisa, mas essas coisas aí são todas, é, tudo advanced, sabe como é? Acrescentaram muita coisa ao que eu falei, eu quero ter filho, pronto. Quero saber das meninas, se estão gostando, estão achando... Claro! Faço resumir, a melhor segunda-feira do mundo! E vai quebrar muito na hora do... Claro! Já dá uma quebradinha, vai! Dá uma palhinha para a gente, atenção minha galera, boa tarde Bahia, Xande, harmonia do Samba, é bom? Deixa comigo, né? Estamos juntos coladinho, não perco por nada esse som A muvuca incendeia, é o nosso bloco chegando Comecei, eu tenho festa de rua, é um verdadeiro arrastão Vejo sorriso estampado no rosto, o povo envolvido de paixão E a galera aqui do lado, balançando o tambor Poeta da praça, agita essa massa, se tem harmonia Eu também vou! Ê, ê, já é carnaval, coro vai comer É aqui que a gente servei Um grande beijo! E aí É aqui que a gente servei Um grande beijo, um grande beijo, um grande beijo Um grande beijo, um grande beijo, um grande beijo Um grande beijo, um grande beijo, um grande beijo